Pedro, você sabe que ao longo dessa semana ele já estava fazendo um treinamento separado de reforço muscular e havia uma preocupação, ele sente mesmo o problema mais grave agora, então está preparado ali para entrar na equipe. Você vê que ele poderia se titular em muitos clubes, mas sabe que jogar num clube com uma força dessa torcida, que briga por título, que entra nas competições para ganhar título, é melhor ele estar fazendo parte de um grande elenco desse, porque vai jogar toda hora. Vai terminar o primeiro tempo. Vamos lá, a bola rola, advirta-se, vem com a gente. Vamos juntos. Isso aqui é Fox Sports. Vamos curtir o segundo tempo. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Do jeito que ele gosta agora, é a arrancada para a velocidade. Opa! Cortaram o mal pela raiz. E termina! Que pena!